Música Então, o menino se concentrou e pediu ajuda para o tal homem mágico. E não é que o tal homem mágico respondeu ao chamado do menino Yogi? Se comunicaram assim, teletaticamente. Shiridara, venha pela floresta dos encantos. Faça enquanto o mágico pássaro assim. Ele irá conduzi-lo até o seu distinto. Se seguir esse caminho, não há perigo. E se precisar ficar invisível para sair do palácio, Cante o som. Se eu precisar ficar invisível para sair do palácio, é só cantar o som. Será? Não está funcionando. O som primordial da criação do universo. Porque antes de existir o universo, Os planetas, Os cometas, Os asteroides, E todas as estrelas, Não existia nada. Nadinha de nada. Nem um grão de areia. Somente o som. Então a mágica funcionou quando o menino já estava totalmente transparente. Magestade, Magestade, Príncipezinho Magestade, Crianeta, Magestade, Príncipezinho, Magestade, Está na hora do seu café. É depois que você tenha aula de nadar. Príncipezinho, Precife, Magestade, Príncipezinho. Ele subiu! A culpa é sua! A culpa é sua! Ele fugiu do cabelo! Ele fugiu do cavalo! Ele fugiu do cavalo! Cantando mandraão Cantando mandraão Cantando mandraão Cantando mandraão O menino foi desaparecendo Passando invisível pelo corredor As escadas foi deslizando Pé ante pé E ninguém notou Cantando mandraão Cantando mandraão Cantando mandraão Cantando mandraão Cantando mandraão Cantando mandraão Passou pelo jardim imitando uma flor E o bom perfume ele inspirou Andando em zigue-zague Dancendeu o portão E o guardião nem despertou Cantando mandraão 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 Ele enxergou um novo horizonte Além do arco-íris a montanha sorria Era a aventura que estava chamando pois morreu Em johnino Cantando mandraão Cantando mandraão Cantando mandraão Cantando mandraão Em pouco tempo, com passos de balé clássico Gengadas de capoeira e acrobacias de tango Ele ganhou a estradinha de terra Em direção à montanha sagrada dos Himalaia Amorada, busquemos-me Cantando o mantra Cantando o mantra Cantando o mantra Eu consegui! Tchau, ratinho! Tchau, tchau! Uhul! Ai, eu tô tão cansado Eu já tô caminhando por essa estrada Três dias e três noites e nada O que é isso? Quem tá aí? Ai, eu não devia ter saído do palácio sozinho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu acho que eu vou desistir Eu vou voltar Mamãe Ai, 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 ai esse pássaro tagarela! Tá, 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 tagarela! Olha aqui o seu pedacinho de gente! Se você acha que eu sou como um daqueles servos do palácio que vai passar o dia todo atrás de você, xiridarinha daqui, principezinho dali, tá muito enganado. Até porque é hora de partir rumo à Floresta dos Encantos. Maestro? Não vou! E olha pra cá! Com coragem pra curar os passarinhos vão seguindo na Floresta dos Encantos! Na Floresta dos Encantos! Com coragem pra curar os passarinhos vão seguindo na Floresta dos Encantos! Na Floresta dos Encantos! Uau! Chegamos! A entrada da Floresta dos Encantos! Aham! É por aqui, menino! É só me seguir! Vamos lá! Com coragem e bravura os passarinhos... Espera, passarinho! Eu tô escutando uma musiquinha que tá vindo dessa direção aqui! Não, menino! Era a gente que tava cantando! Vem, venha por aqui! Vamos lá! Não, passarinho! Eu acho que vem das profundezas do bós! Não, menino! Venha por aqui! É esse o caminho! Vamos, vamos! Até que essa música é divertida! Gostei! Que legal! Vai seguir a musiquinha? Então tá! Adeus! Entrando um pouco mais na Floresta, o menino Yogi viu uma cena incrível! Fique brava! Fique brava! Empelovo! É isso aí! É isso aí! – Missão hugo! Os três macacos sábios! Mas ele ficou mesmo impressionado Quando viu um guerreiro fortíssimo Com cabeça e rabo de macaco Mas o corpo era de gente! 1, 2, 3, 4! Baila de cuero com alegria macacada Do corpo é pra dar alegria e bananada Baila de cuero com alegria macacada Ê macacada Não dá pra acreditar! Ai! Ai desculpa macacada Eu não queria atrapalhar a dancinha de você Estava tudo muito bonito Eu só to de passagem Menino! Vem até aqui Eu? Ô seu macacado eu não queria atrapalhar Menino! Peraí! Você tá com medo? Não, eu tô com medo não seu macacado Se você sentir medo amigo menino É só cantar É só cantar! Tchau! 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 Tchau!